Fala, galera. Boa tarde a todos. Me diga aí se tem alguém por aí. Não tem, né? Vamos lá. Vamos passar o link. Só um minutinho aqui. Configurações. Vou dar uma pausa aqui na transmissão. Uma pausa. Deixa eu só... Opa. Vamos lá. Vamos só ver aqui. É isso. Boa tarde a todos. Vamos ver se... Quem está por aí. Vou pegar aqui novamente. Deixa eu ver aqui, testando aqui, só se deu certo. Olha aí, Gabriel está por aí, Gustavo também. Boa tarde a todos. Deixa eu ver se o pessoal chega mais aí. Mas me fala aí, Gabriel, Gustavo, Lucas. O som está chegando legal aí? A gente faz transmissão pelo YouTube. O Itano também chegou. Responde aí. O ruim aqui do nosso YouTube é porque a gente não tem como escutar a voz de vocês. Tem como a gente... Estou aqui acompanhando o chat. Ah, beleza. O Gustavo já está dizendo aí. Está tudo tranquilo até agora. O áudio está bom. Está excelente. O Lucas respondeu. Que bom. O áudio está no legal. Vou testar aqui. Antes da gente iniciar, deixa eu compartilhar. Compartilhar nosso slide só para testar aqui. Deixa eu ver aqui. Testar comigo aqui. Pronto. Olha aí. Deixei passando aqui. E aí? Está legal, não é? Deixa eu fechar e soltar a aba aqui. Voltar para cá. Pronto. Aqui está passando tranquilo para mim. Responde aí para vocês se também está de boa, se está passando legal, se está tudo ok. Só para a gente começar. Vamos lá, eu quero iniciar a nossa aula, está tudo fechadinho, tudo ok. Só aguardando a resposta de vocês aí. Se está todo mundo, vou dar uma olhada ali, porque tem como eu ver aqui. Certo. Ah, beleza. Já vi aqui que está tudo ok. Estou entrando aqui. Show. Muito bem. Então, vamos lá. Bora começar a nossa aula. Tudo ajustado aí. Tudo ok. Vamos lá. Bom, turminha. Aproveitando aí esse feriado nosso. Deixa eu ampliar aqui. Aproveitando esse feriado nosso para a gente concluir essa parte de geometria analítica. Mesmo quem não tiver oportunidade de assistir agora ao vivo com a gente, mas de repente assiste, vai ficar gravado aí no canal e assiste depois. Qualquer coisa, tira dúvida. E é naquele mesmo esquema da gente, já aprontei a listinha aqui, a lista para vocês, deixa eu fechar só um cliquinho aqui, pronto. Aprontei já a lista para vocês. Ainda não coloquei o gabarito, mas depois eu coloco rapidinho. E é isso. Vamos embora lá. Vamos começar a nossa parada. Qualquer dúvida, fala aí no chat, que eu estou aqui acompanhando o chat, fica aqui ao meu lado. Consigo ver aqui. Tem um delayzinho de nada, mas isso aí é bobagem. Vamos embora lá. Vamos começar. Então, geometria analítica. Galera, circunferência. O que é uma circunferência? Dados do ponto C, pertencente ao plano alfa, e uma distância R não nula, chamamos de circunferência o conjunto de pontos que estão a uma mesma, a uma distância R do ponto C. Gente, para ser bem específico, circunferência é essa linha, essa linhazinha aqui que vocês estão vendo aí, nosso slide. Essa linha é a circunferência. E qual é a característica dela? A característica dela é a seguinte, qualquer ponto que esteja sobre essa linha, a distância entre ele e esse ponto, que é o centro da circunferência, vai ser única. E a gente chama essa distância de raio. Então, quer dizer, qualquer ponto que eu pegar aqui em cima dessa linha e medir a distância daqui para cá, a resposta vai dar a mesma, vai dar o raio. Então, essa é a característica dessa curva, dessa linha. Qualquer ponto que eu tiver aqui em cima, se eu for calcular a distância entre esse ponto e o centro, eu vou estar o quê? Calculando exatamente o raio. E ele vai ser o único para qualquer um deles. Certinho? Vamos nessa. Primeira coisa que a gente aprende em circunferência é a equação reduzida, que é muito simples, de verdade. O que é a equação reduzida de uma circunferência? Aí eu peguei um ponto P de coordenada XY, e pertencente a essa circunferência, evidentemente. E nós sabemos que a distância, o segmento PC, é igual ao raio. Então, o que é que eu vou fazer? A distância entre P e C, estou usando a fórmula da distância. A distância entre P e C vai ser o quê? Como nós já vimos a fórmula da distância, a raiz quadrada é de X de P menos X de C ao quadrado, mais Y de C de P menos Y de C. Tudo isso ao quadrado. Então, quando eu calculo essa distância, o que é que eu estou calculando? Exatamente o raio. O que é que eu vou fazer? Vou pegar essa fórmula e substituir os novos elementos que eu tenho. Ou seja, no lugar da distância de P e C, eu vou colocar quem? O R, que é o raio. X de P, eu chamei de X. X de C, a coordenada X do ponto C eu chamei de A. E a coordenada Y do ponto C eu chamei de B. Então, eu vou fazer essas substituições. Substituir X de P por X, um ponto qualquer. X de C, eu vou substituir por A. Y de P, eu vou substituir por Y, que é um ponto qualquer. Uma ordenada qualquer. E o Y de C, o Y de C, eu vou substituir pela letra B. Certinho? Então, como é que vai ficar nosso esquema? R igual a raiz quadrada de X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, igual Y menos B ao quadrado. Então, isso aí, esse é o nosso raio, que evidentemente foi calculado usando a forma da distância. Como a intenção é escrever uma equação geral, possível, para toda a circunferência, então, eu vou tirar essa raiz. Como é que eu tiro? É só levar ao quadrado. R ao quadrado igual a isso aqui ao quadrado, desapareceu. Então, fica R ao quadrado igual a X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado. Só trocando de posição para ficar mais atraente, e da mesma forma que aparece nos livros, X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, igual a R ao quadrado. Essa equação aí que eu circulei, que eu destaquei para vocês, é a chamada equação reduzida de uma circunferência. O que é interessante você perceber na equação reduzida. Na equação reduzida, você consegue ver quem são as coordenadas do centro. O centro é o ponto de coordenadas A e B. Está aqui, X menos A, Y menos B. Está vendo? O A e o B são as coordenadas do centro. E eu também consigo ver quem? O raio da circunferência, R ao quadrado. Certinho? Então, essa é uma das primeiras coisas que o aluno tem que aprender em circunferência. Como é que chega na equação reduzida? Muito fácil, é só calcular a distância entre o ponto e o centro. E depois, o que é que você faz? Depois você identifica quem são as coordenadas do centro e também quem é o raio. Super simples, super de boa, não tem mistério, não. Vamos seguir adiante. Equação geral. O que é a equação geral de uma circunferência? Equação geral é o seguinte. Você desenvolve a equação reduzida e consegue chegar na geral. Só que eu quero dar uma pausazinha. Deixa eu colocar aqui. Dá uma pausa aqui na nossa sequência. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero, antes da gente passar para a equação geral, eu quero fazer um exemplo, inclusive, bem breve de equação reduzida, que é para vocês fixarem melhor esse esquema. Deixa eu abrir. Eu estou adicionando aqui uma página. Pronto. Aqui vai ser legal, o que dá para fazer. Deixa eu apresentar isso aqui. Compartilhar essa... Pronto. Aqui fica melhor. Vamos embora lá. O que é que eu vou fazer aqui com vocês? Bem rapidinho mesmo, ligeirinho. Ó, equação reduzida da circunferência. A equação reduzida, ela se apresenta assim. X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado. Tudo isso igual a R ao quadrado. A letra não gente assim, mas tudo bem. Dá para entender. O que é que você tem que sacar? Que essa circunferência, o centro dela, é o ponto de coordenadas A e B. Então, ó, se eu me deparo com alguma coisa desse tipo, por exemplo, com alguma coisa desse tipo, X menos 2 ao quadrado, mais Y, mais 3 ao quadrado, igual a... Sei lá, vou botar um número que seja um quadrado perfeito. Igual a 25, por exemplo. Isso aí é uma equação de circunferência. Ela apresentou esse formato. Nessa equação, eu já consigo, sem fazer conta nenhuma, observar quem é o centro, determinar as coordenadas do centro e o raio, e o comprimento do raio. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui de forma direta, eu estou vendo que o centro é o ponto de coordenadas 2 e menos 3. Certo? Só um detalhezinho. Perceba que aqui está escrito X menos 2, porque isso veio daquela forma da distância. Mas lembre-se que a coordenada do centro é esse número aqui com sinal trocado. Se aqui está menos 2, então a coordenada é mais 2. Ok? Aí aqui, ó, Y mais 3. Se aqui tem mais 3, é porque a coordenada do centro é menos 3. E o raio? O raio é a raiz quadrada desse número, porque esse número que está aqui, o 25, que eu coloquei, ele é justamente quem? O raio ao quadrado. Então, ó, o raio é a raiz quadrada dele. Quer dizer que nesse caso, nesse meu exemplo, o raio vale 5. Certinho, turma. Beleza? Diz aí para mim, responde aí no chatzinho, se deu para entender esse exemplozinho bem bobinho que eu fiz, só para você sacar melhor como se apresenta uma equação reduzida de uma circunferência. Quando você vê uma equação desse tipo, você já consegue identificar quem é o centro e quanto mede o raio dessa circunferência. A partir daí, o cara descobre um bocado de coisa, vai depender da questão, hein? Já, já a gente vai fazer um bocado. Certinho? Fala aí para mim. Beleza. O Jordan respondeu, o Gabriel também. Maravilha. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Deixa eu interromper aqui esse compartilhamento. Deixa eu voltar aqui para o slide. Foi. Pronto. Equação geral. Equação geral é o seguinte. Você está aí com a reduzida na sua fronte. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Não pode esquecer disso, não. Então, o que é que você faz? Você pega a equação reduzida e começa a desenvolver ela. Desenvolver o que eu digo é o quê? Desenvolver o produto notável. x menos a ao quadrado. Quadrado é o primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado é o segundo. mais y menos b ao quadrado. Vai ficar o quê? Quadrado é o primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado é o segundo. Tudo isso igual a r ao quadrado. Aí, o que é que eu faço? Eu vou só organizar esses elementos. Colocar uma sequência que fique conveniente para a gente. Como é que vai ficar? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos, agora o termo de x, menos 2ax, menos 2by. Aí, ó, vou colocar, ó, primeiro eu coloquei x ao quadrado, y ao quadrado, o termo de x, menos 2by, e agora os termos independentes, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado, e esse r ao quadrado que estava lá no segundo membro, eu passei para cá, ó. E para cá ficou positivo, ficou negativo, né? Menos r ao quadrado, tudo isso igual a zero. Então, essa aí, que está destacada, bem grandona, é exatamente a equação geral de uma circunferência. Quando você se deparar com a equação geral de uma circunferência, que daqui a pouco a gente vai fazer exercício, você consegue, utilizando, lembrando dessa criancinha um pouquinho grande, você consegue calcular o centro e o raio de uma circunferência, tá? a partir da equação geral. Você não precisa nem completar os quadrados, eu não gosto muito de completar esses quadrados, não. Eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro, eu lembro dessa, dessa formulazinha, que ela, apesar dela ser grande, mas é fácil, fácil de dedução, é só você desenvolver. Uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum é a equação reduzida. x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Cara, em circunferência, você não pode esquecer disso. Lembrando disso, você chega na equação geral. Chegando na geral, você consegue descobrir centro, raio, vai depender da questão. Certinho? Deixa eu ver o que é que a gente, o que é que eu separei aqui para vocês. Sim, já separei um exercício, assim, bem legal, para a gente já ir fazendo. Essa questãozinha aí, essa primeira questão da lista, que eu ainda não postei para vocês, mas daqui a pouco eu posto, diz o seguinte, sejam as retas RS, aí duas retas, elas se interceptam no centro de uma circunferência de raio 8. Ele pede qual é a equação dessa circunferência. Beleza. Então, a situação é o seguinte, são duas retas que se interceptam, e elas se interceptam no centro da circunferência. Então, o que é que eu vou ter que fazer nessa questão? Uma questão bem novinha, que é na Estadual Minas Gerais, agora em 2023. A interseção dessas duas retas é o centro da circunferência. Lembrando de equação de reta, como é que eu encontro a interseção de duas retas? É só você pegar as duas retinhas, jogar no sistema, resolver o sistema e achar o ponto de interseção. Certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Deixa eu, novamente, interromper aqui o compartilhamento. E vamos fazer a questão ali no note, que é mais prático. Pronto. Voltamos aqui para o... Está aí, olha. Questãozinha número um. Bora fazer ela rapidinho. Está aqui um pouquinho de lado para vocês. Deixa eu deixá-las aqui. Deixá-las na tela grandora aqui. Afastar isso aqui um pouquinho. Não afasta mais. Isso aqui afasta um pouquinho. Pronto. Fica mais... Fica melhor para vocês aí. Foi. Então, vamos embora lá. Então, eu tenho o quê? Tenho duas retas e eu quero encontrar a interseção entre elas. Então, vamos embora lá, tio. Primeira reta. X mais 3Y igual a menos 7. O que é que eu já fiz? Perceba que eu já peguei esse 7 aqui e passei para o lado de lá. E a segunda reta? 4X menos Y igual a menos 15. Está aí a segunda reta. Bom, enfim, eu quero encontrar a interseção. Aqui está tranquilo. Para a gente resolver esse sisteminha, que é achar o ponto de interseção, dessas retas. Basta multiplicar essa segunda equação por 3. Ó, aqui eu tenho 3 aqui na equação de cima. Multiplica a equação de baixo por 3. Os sinais aí já estão trocados. Aqui já é um mais e um menos. Então, vai ser de boa. Como é que vai ficar? Deixa eu traçar aqui uma retinha só para separar aqui. Foi. Aí, vamos lá. Multiplicando. Deixa eu copiar a primeira aqui, né? X mais Y. X mais 3Y igual a menos 7. Segunda equação. Multiplicando por 3 vai ficar 3 vezes 4. 12X menos 3 vezes Y. Então, menos 3Y igual a menos 3 vezes 15. Dá menos 45. Aí, aqui, ó. Passar aqui mesmo, assim. Aqui vai ficar 13X. Simplificou aqui esses dois. Vai dar zero. Igual a menos 45 menos 7. Vai dar menos quanto? Menos 52. Ok, turminha? Tudo tranquilo aí? Vamos fazendo aqui bem. E boas. Aí, ó. Evidentemente, nós vamos fazer o quê? É... Quem está multiplicando, né? Deixa eu... Espera aí. X vai ser igual a menos 52 dividido por 13. Isso implica dizer que X vale quanto? Menos 4. Não é isso? Resolvidinho aí. Bem de boas e tal. Encontrei X, né? Agora, ó. Vamos pegar a equação. Qual das duas? A primeira ou a segunda? O que faz? Pegar a segunda. A primeira. A primeira. X mais 3Y igual a menos 7. Então, vai ficar, ó. Menos 4 mais 3Y igual a menos 7. 3Y vai ser igual a menos 7 mais 4. Y vai ser igual... Aqui vai dar menos 3 dividido por 3. Y vai ser igual a menos 1. Foi. Então, galera, o que foi que eu acabei de encontrar? Ele informou pra gente, ele disse pra gente que o ponto de encontro das duas retas é o centro da circunferência. Então, ó. Eu acabei de encontrar menos 4 e menos 1. Acabei de encontrar o centro da circunferência. É o ponto de coordenadas menos 4 e menos 1. Legal? Aí, agora, ó. Pediu a equação da circunferência? De boa. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. X menos... Quem é o A? O A não é menos 4? Então, menos com menos vai ficar mais. X mais 4 ao quadrado mais Y menos... Menos quem? Menos menos 1? Então, fica mais 1. Ao quadrado igual... Quem é o raio? Ele me informou aqui, ó, na equação que o... Na questão que o raio é 8. Então, aqui vai ficar 8 ao quadrado. Que, evidentemente, todo mundo sabe que é 64. Já tô vendo a resposta. Resposta letra A. X mais 4 ao quadrado mais Y mais 1 ao quadrado igual a 8 ao quadrado, que é 64. E aí, galera? Tranquilo? Questãozinha muito boa. Tranquilazinha. Que caiu na... Na estadual de Minas Gerais. Certinho? Questãozinha fácilzinha, de boa. Responde aí pra mim se tá tudo em paz. Se tem alguma dúvida aí. Diz aí pra mim. Tudo tranquilo? Questãozinha... Show de bola. Pra quê? A intenção é você fixar o quê? Fixar a equação reduzida da circunferência. Vamos embora. Bora fazer a questão 2. Questão 2. Pronto. Essa questão 2, ela já... Já apresenta a resposta na forma geral. Tá certo? E já também, já... Já tem uma equação geral ali, ó. Diz o quê, ó? No estudo das retas e das circunferências, foi proposta a seguinte situação. Uma reta passa pelo ponto 2, 5 e é perpendicular à reta PQ, onde T é o centro da circunferência. Tá aí, ó. Deu a equação geral. E P é esse ponto. Assim, a equação da reta R é... Bom, tá aí as alternativas. Galera, vamos lá. Vamos primeiro, claro, procurar entender a questão que é que ele quer tanto aí, que é que ele informa pra gente como é esse esquema. Ele diz assim, ó. Vamos ler novamente. Propostezinha de situação. Uma reta R passa pelo ponto de coordenadas 2, 5. Beleza. E é perpendicular à reta PQ. Perpendicular à outra reta, PQ. Onde Q é o centro da circunferência. E P... Vou fazer um rascunho aqui pra ver se eu consigo... Deixa eu pegar aqui a nossa caneta. Vou fazer um rascunho aqui pra ver se eu consigo entender o que é que ela está querendo tanto aí nessa questão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu soube. Pronto. Tá, legal. Bom, ele disse assim, ó. Que tem uma reta que passa pelo ponto 2, 5. Eu não quero desenhar o plano cartesiano, não. Quero só... Passa pelo ponto 2, 5 e a perpendicular reta PQ. E Q é o centro da circunferência. Então, eu vou desenhar aqui um rascunho do olho aqui. Quer dizer que tem uma circunferência... Não, peraí. Muita calma nessa hora. Deixa eu fazer o seguinte. Poxa vida, se eu tenho aqui as formas... Vamos... Vamos usar, né? Tecnologia. Show. Deixa eu ver se ela... Se eu consigo subir ela aqui. Consigo sim, tá aqui. Vamos... Tá aí. Então, quer dizer que eu tenho... Beleza. Eu tenho uma circunferência, tá? E Q é o centro dessa circunferência. Então, aqui eu vou botar aqui o ponto Q. Centro dessa circunferência é o ponto Q. Beleza? Aí ele fala que uma reta R passa pelo ponto 2, 5 e é perpendicular à reta PQ. E o ponto P é o ponto... Não sei onde é que está o ponto P, não. O ponto P está aqui, ó. Digamos que está aqui, ó. Essa é a retinha PQ. E ele diz que a reta R é perpendicular a essa reta aqui. e passa pelo ponto 2, 5. Esse ponto P é o ponto de coordenadas 2, 2. E, enfim, eu tenho uma reta R... Deixa eu pegar aqui, ó. Mais fácil eu pegar aqui. Eu tenho uma reta R que eu não sei onde ela está passando, mas ela passa... bagunçou a parada. Pronto. Deixa ela aqui. Essa é a nossa reta R, né? Essa reta R, ela passa pelo ponto 2, 5, pelo ponto de coordenada 2, 5, e é perpendicular a essa daqui. Beleza. A situação é essa, né? Um negócio assim meio... Eu fiz um desenho muito louco, eu não quis botar nas coordenadas, mas, enfim. Olha só. Ele quer a equação da reta R. Vamos embora lembrar... Vamos lembrar de... Da aula passada aqui sobre reta. Galera, para eu achar, para eu encontrar, escrever uma equação de reta, quais são os dois casos que... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Quais são os dois casos possíveis para a gente encontrar a equação de reta? Primeiro caso, quando eu conheço dois pontos por onde a reta passa. Se eu conhecer dois pontos por onde a reta passa, eu jogo no determinante e acho a equação da reta. Segundo caso, quando eu conheço um ponto e o coeficiente angular da reta. Aí eu jogo naquela outra fórmula, y menos y do ponto, igual ao coeficiente angular, parará, tá? Nesse caso, nessa nossa questão, o que é que eu tenho aqui pelo meu rascunho que eu fiz aqui? Deixa eu voltar aqui. O que é que eu tenho? Eu sei que a reta R passa por esse ponto, ele me informou, passa pelo ponto 2,5 e é perpendicular a essa outra reta. Então, galera, nessa questão, eu tenho um ponto por onde a reta R passa e sei que ela é perpendicular. Se ela é perpendicular, eu tenho como encontrar o coeficiente angular dela. claro, eu vou usar o coeficiente angular da outra, da reta que passa por P e Q. Beleza. Já sei o que é que eu devo fazer, qual é a sequência de cálculos. Primeira coisa, vou encontrar o ponto Q, tá? Primeira coisa, vou encontrar, vou encontrar o ponto Q, certo? depois que eu encontrar o ponto Q, que é o centro da circunferência, eu vou encontrar, vou calcular o coeficiente angular da reta PQ, porque eu sei que a reta PQ é perpendicular à reta R. Então, quando duas retas são perpendiculares, qual é a relação entre os coeficientes angulares? Eles são inversos com sinal trocado, certo? Então, o que é que acontece? Primeira coisa, encontrar o centro da circunferência, que é o ponto Q, achar o coeficiente angular, depois a gente mata a questão. Vamos lá, vamos lá fazer isso. Centro da circunferência. Ah, mas eu estou notando que a equação está escrita na forma geral. Caramba, e agora? Agora, é você botar a memória assim para funcionar. Equação geral, eu acabei de mostrar para vocês, claro, que talvez não esteja assim tão legal na sua cabeça, porque você acabou de ver, enfim. x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais quem? Deixa eu tirar, deixa eu apagar um pedacinho dessa reta. Está atrapalhando aqui, show. Mais quem? a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Essa é a equação geral de uma circunferência. Aparentemente, ela é grandona, mas é de fácil dedução, mostrei para vocês ainda agora. O que é importante é você lembrar isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, e esse outro, com eles dois, eu vou achar o centro da circunferência. Bora copiar a nossa equação para comparar? x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y, tudo isso, vou deixar uma espação aqui, eu vou botar aqui, igual a zero. essa é a nossa equação da circunferência, tá? E aí, o que é que eu estou vendo? Ó, menos 2a, menos 2a, igual a menos 6. Quando eu passo menos 2 dividindo, vai ficar menos 6 dividindo por menos 2, menos menos vai dar mais, né? Ou seja, vai dar 3. Descobri, ó, a coordenada do centro, viu? E aqui, ó, menos 2b, menos 2b não é igual a menos 8? Menos 2b igual a menos 8. Letrinha aqui, meia fê, porque aqui é osso, faz tempo que eu não escrevo aqui. Menos 2 vai dar mais, 8 por 2 dá 4. Galera, acabei de encontrar, vou colocar aqui embaixo, o ponto Q. Coordenadas 3 e 4. Isso aqui, ó, ponto Q, é o centro da circunferência. Ele falou aqui, ó, onde Q é o centro dessa circunferência. Certinho? Fala pra mim, responde aí no chat, se alguém tem alguma dúvida. Deu pra entender aí, isso que eu fiz. Acabei de usar a equação, acabei de usar a equação geral pra encontrar o centro da circunferência. Certinho? E é o que eu preciso, eu preciso desse ponto. Ponto Q, de coordenadas 3 e 4. encontrei o centro dessa circunferência. Certo? Com o centro da circunferência e o ponto P, eu vou descobrir, eu vou, a coeficiente angular da reta PQ, da reta que passa pelos pontos P e Q. Como é que eu descubro o coeficiente angular quando eu tenho dois pontos, quando eu conheço dois pontos? Páciozinho, olha aí, ó. Coeficiente angular. Lembra? Vou colocar aqui de lado, ó. Coeficiente angular da reta PQ. Quero só o coeficiente. Vai ser a variação de Y. Ah, deixa eu colocar os pontos aí. Tá aqui o ponto. Gosto de colocar aqui em cima. ponto P, dois, dois, ponto Q, três, quatro. Variação de Y, então vai ficar, ó, quatro menos dois, dividido pela variação de X. Três menos dois. Quatro menos dois, três menos dois. Coeficiente angular da reta PQ. Vai ser quem? Quatro menos dois? É dois. Três menos dois? É um. quer dizer que o coeficiente angular da reta PQ é igual a dois. Maravilha. Achei o coeficiente angular da reta PQ. Achei o coeficiente angular dessa reta aqui, ó. Legal? Como a reta R, que é essa daqui, ó. A reta R é perpendicular a PQ. Escrever aqui. Escrever de azulzinho. Mudar aqui a cor. Como? Ixi. Não, ficou muito ruim. Espera aí. Ficou muito fino. Deixa eu pegar uma coisinha mais escura. Deixa eu ver aqui essa aqui. Como é que está? Essa aqui está boa. Vamos lá. Aqui ficou melhor. Como a reta R, ela é perpendicular à reta PQ, ó, que legal. Então, o que é que acontece? O coeficiente angular de R vai ser o quê? O inverso com sinal trocado. Se o coeficiente angular de PQ é 2, o de R vai ser menos menos 1 meio. Pronto. Certinho, turma? E aí? O que é que a gente acabou de encontrar? Encontrei o coeficiente angular da reta R e sei que a reta R ela passa vou fazer aqui, ó. Ela passa por que ponto? Pelo ponto de coordenadas 2, 5. Então, ó, se eu tenho coeficiente angular e sei que ela passa por esse ponto, então vai ficar de boas. Ó, como é que eu acho a equação da reta? Y menos Y do ponto é igual coeficiente angular que multiplica X menos X do ponto. Certo? Deu na aula passada. Y menos, quem é o Y do ponto? É 5. Y menos 5 igual coeficiente angular menos 1 meio. Epa, gostei não. Esse 2 foi muito feio. só ficar legal aqui mais organizado. Menos 1 meio que multiplica X menos X do ponto X menos 2. Dica! Sempre que tiver uma fração você pega esse número aqui e passa multiplicando. Deixa eu só fazer aqui um negócio. Isso, pronto. Então, ó, vou pegar esse 2 e passar multiplicando. Então, vai ficar, ó, lembre-se que o 2 vai multiplicar por todo mundo. Vai ficar, ó, 2Y menos 2 vezes 5 10 igual aqui ficou menos 1, né? Menos 1 vezes X vai dar menos X menos que menos fica mais, mais 2. Certo? Aí agora, ó, deixa eu ver aqui. Eu já estou olhando as alternativas ali, ó. De olho nas alternativas passando o X para lá então vai ficar assim, ó, 2Y mais X esse mais 2 vai ficar menos vai ficar menos 10 menos 2 dá menos 12 igual a 0. Cadê? 2Y mais X menos 12 igual a 0. Resposta letra D. Está feita aí a questão. Ok, turminha? Tudo bem? E aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? questãozinha tranquilazinha super de boa né? Deixa eu deixa eu diminuir um pouquinho ela aqui para acabei aqui toda no foi pronto está aí a questãozinha toda na sua tela certo? Resposta letra D é interessante turma que depois você der aqui vai ficar gravado vai ser bom depois você dá uma olhada e tal qualquer dúvida você tira na sequência show? Vamos embora vamos embora vamos cuidar vamos cuidar a galerinha assistindo aí tá bom é nesse feriadozinho deixa eu interromper aqui vou apresentar de novo aqui vamos seguir adiante vamos embora compartilhar aqui na tela questão 2 a gente já fez vamos embora seguir adiante pronto é seguinte posição deixa eu deixa eu voltar aqui certo isso fica melhor ponto e circunferência existem três posições possíveis entre um ponto e uma circunferência como vocês estão vendo aí no nosso nosso slide tá? eu tenho três pontos aqui eu tenho o centro da circunferência né? aí aqui eu tenho o ponto A eu tenho o ponto B eu tenho o ponto D tá? e essas são as três posições possíveis entre entre três pontos tá? evidentemente é um ponto ele pode estar cadê? aqui ponto A ele é interno ele tá dentro da circunferência tá? o ponto B pertence à circunferência tá em cima dela da linha tá certo? e o ponto D ele tá fora da circunferência ele tá do lado de fora então galera é só tem essas três posições quando você tá falando né? tratando de ponto de circunferência é só tem três posições possíveis ou o ponto está dentro da circunferência em algum lugar ou o ponto está em cima da linha pertence à circunferência ou então o ponto tá fora da circunferência em algum lugar no plano cartesiano tá? e existe uma maneira fácil prática de você identificar você com a equação da circunferência com as coordenadas do ponto existe uma maneira tranquila de você identificar se o ponto tá dentro tá na circunferência ou tá do lado de fora tá? a ideia é bem simples mas você não precisa fazer tantos cálculos tá? é legalzinho isso aí vamos lá vamos cuidar quais são as posições como eu já falei pode ser interno pode pertencer ou pode ser externo aí eu peguei aqui uma equação geral generalizada dados um ponto dados um ponto P tá? de coordenadas x0 y0 e uma circunferência que eu chamei de λ né? vou dizer uma letra grega x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado perceba que eu coloquei a circunferência na forma reduzida a posição entre eles né? pode ser poderá ser determinada da seguinte maneira a posição entre esses elementos vai poderá ser determinada da seguinte maneira quando o P quando o ponto P estiver do lado de fora o que é que vai acontecer? vai acontecer o seguinte se P tá do lado de fora perceba que a distância entre ele e o centro essa distância é maior do que o raio da circunferência claro se o ponto P tá do lado de fora a distância entre ele e o centro da circunferência vai ser maior do que o raio tá? então essa é a primeira digamos que premissa a distância entre P e C é maior do que o raio aí galera como é que eu posso como é que eu calculo a distância entre um ponto? é usando aquela forma zona aquela grandona a própria equação a própria equação da circunferência ó x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado a própria equação da circunferência me informa a medida do raio ao quadrado então ó se eu substituir ó que eu tô mostrando agora se eu substituir as coordenadas do ponto e do centro na circunferência essa se o resultado dessa operação dessa conta der maior que zero significa dizer que o ponto tá fora significa dizer que essa distância é maior do que o raio tá certo? então é muito simples você identificar se um ponto está dentro tá na circunferência e outra fora basta você pegar as coordenadas do ponto e substituir na equação da circunferência tá? já já eu vou fazer isso então vamos nessa primeiro caso é esse se você substituir o resultado é positivo é maior que zero é porque o ponto tá fora se o ponto pertencer à circunferência quando você substituir na equação da circunferência substituir as coordenadas do ponto o que é que vai acontecer? a distância vai ser igual ao raio ou seja esse resultado vai dar igual a zero então ó o que é que você tem que gravar? substituiu as coordenadas de um ponto numa circunferência se o resultado der maior que zero der positivo significa dizer que esse ponto tá fora se o resultado der igual a zero significa dizer que esse ponto pertence à circunferência ele faz parte da circunferência e evidentemente se o resultado der um número negativo significa dizer que esse ponto ele está dentro da circunferência significa dizer que a distância entre o ponto P e o centro da circunferência ela essa distância é menor do que o raio certo? então significa dizer que o ponto está dentro da circunferência certinho turma? tudo tranquilo? tá? então a teoria é essa vamos embora ver na prática na prática eu peguei uma questãozinha bem longa bem estilo o Enem tá? o Enem não costuma explorar muito circunferência não mas essa questão aqui que a gente que a gente bolou é uma questão bem estilo Enem tá? é uma questão de fácil resolução fácil pra quem sabe é essa artimanha posso dizer assim pra quem entende isso não precisa nem fazer tantos cálculos mas pra quem entende isso é uma questão de fácil resolução tá? quem não entende muito de circunferência talvez o cara vai se atrapalhar vai fazer muitas contas tá? mas essa questão é ligeiramente tranquila bora lá pra questão olha só o que é que diz questãozinha bem longa estilo Enem tá? é evidentemente que a primeira parte é só introdução né? pra contextualizar um tiro um tiro com arco foi introduzido nos Jogos Olímpicos modernos em 1900 sendo disputado até 1920 a discrepância entre as regras aplicadas em diferentes países fez com que a modalidade ficasse ausente do evento por várias décadas quer dizer essa primeira parte é mais introdução introdutória vamos bora lá o que é que o que é que a questão quer em uma prova de tiro ao alvo quatro atletas classificaram isso pra final na realidade uma correçãozinha aí são cinco atletas tá? mas tudo bem cada um dos atletas efetou um único disparo e pra determinar qual atleta conquistou a medalha de ouro o juiz utilizar um aparelho que projeta um plano cartesiano sobre o alvo tá? nessa prova o alvo está representado pela equação da circunferência tá aí ó x ao quadrado mais y ao quadrado menos 3x menos 5y menos 9 sobre 2 igual a 0 tá aí a equação da circunferência tá? que representa o alvo vamos bora ver o que é que ele quer e os disparos efetuados pelos atletas estão representados na tabela a seguir pelos seguintes pontos no plano cartesiano tá aí então tá aí os atletas dos respectivos países né? Alain Williams da Inglaterra Sebastian não sei o que da Alemanha John não sei o que Dave Korsen e o nosso atleta brasileiro que foi classificado de última hora ele nem ia pra mas aí de última hora ele conseguiu o Rodrigo Mendes do Brasil que é atleta de tiro ao alvo né? ele treinou muito na sua infância e se classificou ele foi pra Olimpíada isso já faz muitos anos e tal né? vamos bora lá de acordo com as informações contidas na tabela assinar a alternativa correspondente ao atleta vencedor dessa prova então ele quer saber o que? qual foi desses atletas que venceu essa prova galera tá aí a situação prática tá? ele quer descobrir qual atleta venceu a prova aí agora vamos voltar pra voltar que eu diga assim vamos imaginar a situação né? gente ele tá perguntando quem foi o atleta vencedor ele informou pra gente as coordenadas deu a coordenada do alvo né? de um ciclo me diga aí no chat vê se a galera tá tá atento aí a aula o atleta vencedor dessa prova vai ser o atleta que conseguiu o que? diga aí pra mim vê se a galera tá ligada aí na nossa aula vê se o pessoal participa aí um tiquinho bota aí no chat o atleta vencedor não quero saber ainda quem é não né? mas assim o atleta vencedor nessa situação vai ser o atleta que o que? que atingiu o centro do alvo é? diz aí pra mim responde aí no chatzinho pronto Gabriel respondeu aí chegou aqui tem um delayzinho demora um tiquinho mas Gabriel recebeu exatamente isso a ideia é justamente essa Gabriel o atleta vencedor é o atleta mais próximo do centro evidentemente se algum atleta acertar o centro ele tá com digamos assim com a mão na medalha de ouro né? Jordan também respondeu aí muito bem então ó uma coisa que eu posso verificar é se alguma dessas coordenadas é o centro daquela circunferência tá? isso é uma coisa que eu posso que eu posso verificar deixa eu fazer aqui aparecer peraí que aqui pronto tá aí ó a equação da nossa circunferência é essa tá? então ó nosso objetivo é descobrir qual desses atletas atingiu o centro de repente algum deles atingiu não sei né? ou mais próximo do centro se algum desses atletas tiver atingido o centro beleza a questão já acabou tá? vai ficar bem fácil mas eu já tô vendo aí que nenhum deles atingiu tá? então bora lá vamos resolver a questão vamos voltar aqui pro pro nosso note aqui pra gente ficar sempre alternando aqui essas telas mas é isso mesmo deixa eu ver eu coloquei ela aqui questão 3 calma calma tá aqui não eu quero essa foi pronto é isso aí deixa eu aumentar aqui a tela beleza então vamos nessa tá? galera tá aí os 5 disparos e eu quero descobrir quem foi o nosso atleta vencedor será que foi Rodrigo Mendes? o cara ele jogava muito tirou ao alto né? quando ele era criança nos anos 70 mas vamos embora lá gente equação geral ó menos 2A e menos 2B menos 2A é o termo que multiplica X e menos 2B é o termo que a equação tá na forma geral tá certo? então olha só vamos embora lá já tô já tô percebendo eu vou fazer aqui em cima aqui pra não menos 2A igual a menos 3 quando eu passar dividindo menos com menos dá mais o A vai ser 3 meios ou seja não preciso mais fazer conta nenhuma por quê? eu já descobri que a coordenada X do centro daquele alvo é 3 meios certo? já descobri isso algum atleta atingiu algum atleta acertou essa coordenada X não tá vendo? então galera eu já sei deixa eu colocar aqui na tela porque eu gosto de aparecer aqui embaixo então turma eu já sei eu já sei que não tem nenhum desses 5 atletas acertou o centro por quê? se tivesse acertado alguém tinha a coordenada X 3 sobre 2 beleza? ficou claro aí? só com essa continha de nada eu já sei que nenhum dos atletas acertou o centro responde pra mim no chat se ficou claro essa informação vou esperar aí Gabriel Jordan estão participando aí tudo tranquilo eu já sei já sei que ninguém acertou o centro tá? então ó o que é que eu vou fazer olha só o que é que a gente vai fazer eu vou pegar cada uma certo o pessoal já tá respondendo aí beleza eu vou pegar cada uma das coordenadas e vou substituir na equação da circunferência eu coloquei essa questão de propósito por quê? porque eu vou fazer vários cálculos o mesmo cálculo várias vezes mas isso vai ajudar vocês na compreensão por isso que eu coloquei essa questãozinha aqui então vamos lá o que é que eu vou fazer eu vou pegar cada uma das coordenadas e vou substituir na equação da circunferência e vou avaliar o que? o resultado se o resultado vai dar positivo se o resultado vai dar negativo se o resultado vai dar zero se o resultado der zero significa dizer que ele atingiu ali em cima ali na borda do álbum mas vamos lá vamos pegar aqui pegar o primeiro atleta esse da Inglaterra tá menos 2 e 2 né então o que é que eu vou fazer substituir aqui então bora lá botar aqui assim letra A o que é que eu tô fazendo turma eu vou substituir as coordenadas essas coordenadas aqui ó menos 2 e 2 na equação da circunferência então vai ficar assim ó o x é menos 2 deixa eu colocar aqui ó menos 2 e 2 substituir isso aqui na circunferência então vai ficar assim ó vai ficar ó x ao quadrado então vai ficar menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado y é 2 né então vai ficar 2 ao quadrado menos 3 vezes menos 2 que é o x menos 5 vezes 2 que é o y né menos 9,5 9 dividido por 2 dá 4,5 pronto 4,5 eu não preciso colocar igual a 0 porque eu quero descobrir exatamente quanto é que vai dar essa minha contabilidade aqui então ó menos 2 ao quadrado vai ser o que? 4 mais 4 de novo menos com menos vai dar mais 3 vezes 2 6 aqui menos 5 vezes 2 é 10 menos 4,5 olha só ah show vai dar pra simplificar aqui ó corta aqui ó 10 menos 10 dá 0 então vai ficar 4 menos 4,5 quanto é que vai dar? dá menos 0,5 pronto ó turma esse valor esse resultado deu um número negativo o que significa isso? significa dizer que esse atleta Alan Williams ele acertou o alvo se deu um número negativo é porque esse ponto está dentro dessa circunferência ele acertou o alvo tá dentro da circunferência tá? mas perceba que o número é um número bem pequenininho né? menos 0,5 quanto menor esse número significa dizer que mais próximo da circunferência ele está menor que zero ponto interno exatamente Gabriel beleza ponto A interno ele acertou o alvo agora bora ver eu tenho que fazer todas as contas como eu disse eu botei de propósito então vamos embora lá ponto B segundo atleta o atleta B quais são as coordenadas dele? 4 e 3 vamos lá vai ficar assim ó 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos menos 3 vezes 4 menos 5 vezes 3 menos 4,5 vamos embora lá 4 ao quadrado é 16 mais 9 menos 12 menos 15 menos 4,5 16 mais 9 é 25 25 menos 15 é 10 10 25 menos 15 é 10 10 menos 12 é menos 2 menos 2 com menos 4,5 dá menos 6,5 menos 6,5 também acertou dentro do alvo vamos embora lá vamos calcular o C aqui C vou botar aqui C tem coordenadas 3 e 5 vamos nessa vai ficar ó 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 3 vezes 3 menos 5 vezes 5 menos 4,5 3 ao quadrado é 9 5 ao quadrado é 25 menos 3 vezes 3 é 9 que bom menos 5 aqui é 25 menos 4,5 show tô vendo aqui ó que massa 9 menos 9 deu 0 25 menos 25 deu 0 ou seja esse aqui ó esse atleta menos 4,5 esses 3 atletas acertaram centro do alvo o centro não acertaram dentro do alvo tá certo? letra D vamos lá 0 menos 1 vamos nessa vai ficar o que? aqui vai ser show porque tem 0 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado menos 3 vezes 0 menos 5 vezes menos 1 menos 4,5 aqui vai dar 0 aqui vai dar 0 então menos 1 ao quadrado é 1 menos com menos vai dar mais 5 menos 4,5 aí aqui vai ficar 5 mais 1 é 6 né? 6 menos 4,5 dá 2,5 2,5 eita 6 menos 4,5 é isso mesmo? 2,5? é 2,5 tá? olha só por enquanto por enquanto B como o Gabriel colocou aí né? aqui no a gente pode até exibir aqui ó Gabriel colocou aí ó B foi o melhor realmente por enquanto B tá sendo melhor por que B tá sendo melhor? exatamente pelo valor numérico tá? os dois são negativos aliás os três letra A letra B letra C só que aí você vai pegar o maior número o maior valor numérico o A é menos 0,5 quer dizer que ele tá na borda bem pertinho da borda da circunferência o C é menos 4,5 e o D é menos 6,5 quanto maior for o módulo do número mais próximo do centro ele está certinho? e o D deu um número positivo 2,5 o D ele tá fora da circunferência bora olhar aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu ah nem coloquei aqui é vamos fazer o E dá falta Rodrigo né cara menos 6,8 deixa eu fazer aqui menos 6,8 né? então vamos lá ponto E e o Rodrigo aqui vamos ver menos 6 menos 6 vixi aqui tá batendo geral aqui menos 6,8 né? então vai ficar aqui vai ficar menos 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 3 vezes menos 6 é isso? é menos 5 vezes 8 menos 4,5 menos 6 ao quadrado é 36 8 ao quadrado é 64 menos com menos vai dar mais 6 vezes 3 18 5 vezes 8 é 40 menos 4,5 caraca aqui ó 36 mais 64 vai dar 100 118 vixi Maria deu muito grande tá? 118 não vou nem terminar essas contas menos 40 menos 44,5 peraí que eu faço aqui rapidinho 118 deixa eu fazer aqui 118 menos 44,5 73,5 73,5 deu um número positivo deu um número grandão isso significa dizer gente que esse esse Rodrigo Mendes esse é um cara ele é muito ruim velho ele deve deve ter acertado algum torcedor lá na na no estádio não sei 73,5 passou não passou muito longe do alvo não passou quilômetros de distância do alvo ele deve ser acho que ele deve ser cego seu óculos é uma coisa desse tipo porque não tem condição não longe demais então galera brincadeiras à parte resposta aqui letra letra B qual era a minha intenção nessa questão tá? minha intenção era o seguinte ó é mostrar pra vocês que basta substituir basta você substituir o que? é deixa eu pegar aqui basta você substituir as coordenadas do ponto na equação da circunferência substituir isso aí você vai se der negativo tá dentro se der positivo tá fora e se der zero tá em cima da circunferência em cima da linha tá? aí vamos lá além disso além disso a gente pode até estender mais coisas além disso o que que acontece? é se der né agora é a comparação dois resultados D e E D é positivo então fora qual que tá mais longe? tá mais longe é o que tem o maior número tá? no caso a letra E 73 está distante tá? entre os negativos qual que tá mais próximo do centro? é o que tem o maior número então menos 6,5 tá? se a gente é porque aqui eu não tenho não tá o GeoGebra se ele tivesse aqui eu ia mostrar pra vocês no GeoGebra deixa eu ver como é que tá não acho que ele tá por aqui não, peraí calma deixa eu ver aqui se eu consigo foi no site não tô vendo aqui se eu consigo compartilhar com vocês aqui o GeoGebra que aí eu mostro mas enfim né tá de boas aqui deixa eu ver aqui ah tá aqui tá tranquilo consegui peraí então deixa eu compartilhar aqui ó olha só eu peguei só por curiosidade essa questãozinha e desenhei tudo no GeoGebra já fiz aqui só pra gente perceber pelas nossas pelos nossos cálculos a resposta correta é a letra B né então vamos lá deixa eu interromper aquilo e vamos compartilhar outra coisa tela cheia cadê é isso aqui deixa eu voltar pra cá aí que legal pronto turminha olha só que maravilha olha só essa essa equação deixa eu ajeitar aqui porque eu não tô nem vendo aqui aqui eu não consigo mexer agora sim agora eu consigo afastar aqui que eu tava em cima da câmera pronto essa equação é a equação exatamente a equação da nossa circunferência tá x ao quadrado mais y ao quadrado menos 3x menos 9 sobre 2 aí olha só os pontos ponto A tá vendo aí o ponto A o ponto A que nós calculamos deu menos 0,5 ó você vê que ele tá bem pertinho quase na borda da circunferência ponto B cadê ah peraí que eu tô ponto B ó onde é que ele tá ó ponto C ponto B e C ó estão dentro da circunferência qual é que tá mais próximo do centro é o ponto C ou ponto B pela nossa resposta foi o ponto B né ponto D ponto D tá do lado de fora ó lembra que o valor do ponto D deixa eu o valor do ponto D deu 2,5 não foi isso perceba deu um número pequeno 2,5 próximo a circunferência e o ponto ponto F nem aparece aqui que é isso o ponto F tá ali o ponto F ponto F que o valor deu 73 nos nossos cálculos ficou bem distante é isso que eu tô me deve ter acertado alguém na arquibancada na certa matou matou uma pessoa lá bom é outra coisa olha só o que é que eu fiz ó a distância tá tá aqui o centro ó coordenadas 3 sobre 2 e 5 sobre 2 o centro e olha as distâncias aqui ó de C para o centro a distância é 2,92 e de B para o centro a distância é 2,55 então turma eu quis colocar no GeoGebra só pra realmente confirmar tudo aquilo que nós calculamos perceba que os cálculos que nós fizemos né nós substituímos as coordenadas de B e de C todos os pontos dos 5 pontos mas ó a resposta do ponto B deu menos 6,5 foi foi menos 6,5 né e menos 6,5 e a resposta do ponto C deu menos 4,5 perceba que esses números menos 6,5 eles não não quer dizer que é a distância não tá certo eles só servem pra gente tomar por base ter como parâmetro e saber quem é o mais próximo e quem é o mais distante ok tudo tranquilo tudo em paz tudo bem tá ficou responde pra mim se ficou bem claro isso aí que nós que eu mostrei pra vocês responde pra mim ficou bem claro isso tudo tranquilo tudo bem certo beleza o pessoal já tá respondendo aí deu tudo certo tudo bem né e vambora lá vamos continuar show questãozinha feita é último tópico da nossa aula de hoje vai ser esse aqui ó deixa eu compartilhar novamente foi posições entre uma reta e uma circunferência tá existem três posições possíveis entre uma reta e uma circunferência tá certo é e tais posições elas podem ser determinadas a gente investigando a interseção entre essa circunferência e essas retas tá as três posições eu destaquei aí no nosso slide tá a reta S perceba que a reta S ela toca a circunferência em dois pontos ela é chamada de reta secante que é uma reta secante é uma reta que toca a circunferência em dois pontos tá a reta T é uma reta tangente toca em apenas um ponto lembre-se que toda tangente é perpendicular em relação ao raio tá certo toda tangente é perpendicular em relação ao raio e a reta E que eu coloquei aqui é uma reta que não toca na circunferência é uma reta que passa do lado de fora é uma reta externa exterior a essa circunferência tá é em relação a retas eu não posso olha só não posso afirmar é errado essa frase a reta S é interna não existe uma reta interna de uma circunferência a reta ela é infinita ela pode ser secante que é uma reta secante que toca em dois lugares que é uma reta tangente que toca em apenas um ponto e uma reta externa ela não toca na circunferência então a partir dessa ideia tá aqui ó nós vamos vocês vão ver que a gente vai substituir a equação da reta na circunferência e evidentemente isso vai vai recair na equação segundo grau certo se o delta dessa equação for maior que zero for positivo significa dizer que existem dois pontos de interseção então a reta é secante se o delta dessa equação do segundo grau é igual a zero significa dizer que tem um ponto de interseção quer dizer que essa reta ela é tangente a essa circunferência e se o delta der um número negativo significa dizer que a reta não encosta na circunferência não tem interseção entre a reta e a circunferência certo se o delta for negativo eles não tem ponto de interseção ok e é isso que nós vamos treinar exatamente agora tá é determine a posição entre as retas e essa e essa circunferência e a circunferência aqui eu peguei dois exemplos pra gente dar uma treinadinha nisso aí deixa antes eu dar uma interrompida aqui na nossa pra gente eu vou levar isso aqui pro vamos fazer lá no note né vamos lá interromper aqui rapidinho deixa eu só pegar aqui nossa vai levar aqui pro no beleza aqui ó já deixa eu abrir aqui mais uma página agora já tá o que compartilhar aqui posso funcionar ela beleza pronto tá aí eu quero saber vou até deixar ampliado logo é a posição entre essas retas essa reta e essa circunferência então ó daqui a pouco a gente bota isso no geogébola só pra ver olha só aqui eu tenho na letra A vamos embora lá letra A na letra A o que é que eu tô percebendo que a equação da reta ela já tá ó preparadinha ó tá isolada Y igual a 2X mais 1 então ó se é deixa eu copiar aqui Y igual a 2X mais 1 e a equação da circunferência é essa daqui ó X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 2X igual a 0 resolvendo esse sistema resolver esse sistema é você encontrar deixa eu até pegar aqui deixa eu botar aqui pra deixa eu será que dá certo aqui vou tirar aqui vou botar pra cá dá certo botar aqui na outra tela deixa eu ver se fica legal fica deu certo olha aqui eu olho só pra cá aí eu vou resolvendo e olhando pra cá deu certo só pronto foi aí deu certo só pra ficar de frente pra câmera né quando eu olhar pra cá eu vou ficar de lado mas tudo bem depois eu troco de lugar bom então o que que acontece é pra resolver esse sistema nós estamos achando um ponto de interseção entre eles dois como o Y já está isolado fica de boa vamos embora lá X ao quadrado mais quem é o Y o Y né 2X mais 1 que vai estar o quadrado menos 2X tudo isso igual a 0 olha só X ao quadrado mais ó produto notável né quadrado do primeiro vou fazer direto isso aqui é o quadrado então vai ficar quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo duas vezes 2 4 X mais o quadrado do segundo mais 1 menos 2X tudo isso igual a igual a 0 aqui vai ficar 4 mais 1 fica 5 né 5X ao quadrado aqui 4 menos 2 vai ficar mais 2X mais 1 ó viu como eu falei sempre sempre recai sempre aparece uma equação sendo de segundo grau aí o que é que eu vou fazer com essa equaçãozinha de segundo grau vou deixa eu subir aqui um tiquinho de nada peraí deixa eu diminuir só um pouquinho pronto assim ficou mais legal então ó é vou calcular o delta vamos embora lá delta é igual B ao quadrado B ao quadrado menos 4 4AC delta vai ser quem é o B é 2 né 2 ao quadrado menos 4 vezes o A o A é 5 e o C é 1 delta vai ser igual 2 ao quadrado é 4 menos 5 vezes 4 é 20 delta é igual 4 menos 20 dá menos 16 pronto acabou letra A se eu calculei o delta e o delta deu um número negativo significa dizer que essa reta não encosta nessa circunferência certo essa reta é uma reta exterior é uma reta externa ela não bate não tem interseção bora fazer a letra B não se tocam exatamente o Gabriel está respondendo letra B bora lá letra B eu tenho aqui 3X mais 4Y igual a 0 e aqui eu tenho X ao quadrado mais Y ao quadrado mais X mais Y menos 1 igual a 0 nessa letra B eu já tenho um negócio mais completo vai dar um pouco mais de trabalho o que é que eu faço? bora lá vamos enfrentar isso aqui isolar o X ou Y vamos isolar o X vai ficar assim vai ficar 3X igual a menos 4Y quando eu passar dividindo vai ficar X igual a menos 4Y sobre 3 certinho? isolei o X aí na primeira equação agora que eu isolei o X eu vou pegar essa fração e substituir na segunda equação caraca vai ficar assim menos 4Y sobre 3 ao quadrado mais Y ao quadrado mais X só que X é negativo menos 4Y sobre 3 certinho? mais Y menos 1 igual a 0 fazendo a resumindo aqui vai ficar 16Y ao quadrado sobre 9 mais Y ao quadrado menos 4Y sobre 3 mais Y menos 1 igual a 0 equaçãozinha aí do deixa eu pegar aqui uma deixa eu ver se eu consigo fazer pra ficar bonitinho aqui foi vambora lá rodar a caneta aqui peraí aí agora o mínimo aqui é quanto? o mínimo é 9, né? 9 por 9 vai dar 16Y ao quadrado mais 9Y ao quadrado menos 9 por 3 dá 3 vezes 4 12 12Y uma letrinha mais mais 9Y menos 9 tudo isso igual a 0 simplificou 16 mais 9 vai ficar 25 Y ao quadrado menos 2 mais 9 dá menos 9 menos 3Y menos 9 tudo isso igual a 0 caramba equaçãozinha boazinha de se fazer, né? vamos lá delta igual B ao quadrado menos 4AC delta vai ser quem é o B? é menos 3, né? menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o A é 25 e o C é menos 9 ah, que maravilha delta vai ser menos 3 ao quadrado é 9 menos com menos é mais 4 vezes 25 vai dar 100 vezes 9 dá 900, né? não precisa nem fazer essa conta apesar de estar fácil mas pronto o delta deu um número positivo se o delta deu um número positivo é porque existem dois pontos deixa eu voltar pra cá a nossa câmera e olhar pra essa outra existem dois pontos de interseção então essa essa reta ela é ela é secante certinho? tá aí tudo feitinho aí ou seja é um pouquinho de trabalho né? mas enfim são continhas que me dão uma posição entre uma reta e uma circunferência evidentemente que se eu precisasse encontrar os pontos de interseção eu ia ter nesses 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 dois exemplos ia ter um ia ser um rolezinho aí porque delta deu 909 não é um número exato enfim tá? o que eu tô com vontade de fazer? tô com vontade de pegar isso aqui e jogar no geolgebra só pra eu tô curioso aqui pra ver cadê? deixa eu deixa eu pegar o geolgebra aqui o geolgebra tá do lado de cá, né? é deixa eu tirar aqui isso aqui tudinho deixa eu ver o que que acontece geolgebra vamos morar lá vamos fazer aqui esse negócio no geolgebra eu tenho que deixa eu interromper esse compartilhamento vamos fazer aqui aproveito que a gente tá aqui não, Gabriel o Gabriel tá perguntando se vai dar intervalo não, vou terminando essa questão, Gabriel a gente já tá já estamos com uma hora e vinte e quatro de aula uma hora e pouco terminando essa questão a gente vai dar vou encerrar tá praticamente terminado certo? só mostrar aqui mais uma coisinha e a gente já termina como a nossa aula é online não quero estender tanto não beleza? tudo bem? pra você? responde aí que tá certo então vamos lá deixa eu organizar aqui vamos aproveitar que a gente tem aqui esses recursos cadê o geolgebra? tá aqui compartilhar ele pronto, tá aí deixa eu deixa eu apagar aqui essa a outra os outros dados que a gente tinha vamos embora lá deixa eu como é que eu faço aqui deixa eu afastar ele pra cá eu preciso olhar as duas as equações aqui bom, letra A vamos embora lá y y igual a quem? 2x mais 1 2x mais 1 opa, fiquei errado aqui 2x igual a 2x mais 1 tá aí, ó e a circunferência é x ao quadrado x ao quadrado mais y ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2x igual a 0 pronto, tá aí, ó foi pequenininho, caralho vamos aumentar aqui olha só tá aí, ó como a gente já 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 tínhamos calculado, né a primeira a letra A a reta é uma reta exterior o delta deu negativo a reta não encosta na equação da circunferência certinho, beleza? olha só confirmando confirmando peraí, calma é deixa eu ver só um pouquinho ah, eu saí não foi, cara da apresentação? foi mal vou compartilhar a tela quero compartilhar muita calma nessa hora isso aqui já é o gel ah, sim agora sim agora tá certo né então pronto, ó como vocês estão vendo aí, ó a primeira equação 2x mais 1 ela é uma reta exterior não encosta na equação da circunferência nós calculamos o delta deu menos 16, né deu um número negativo até porque não tem interseção bora lá vamos ver deixou bora ver outra aqui deixa eu tirar essa daqui tirei, né beleza agora deixa eu ver aqui a outra equação a outra equação da reta vai ser quem? 3x 3x mais 4y igual a 0 igual a 0 tá aí a reta certo? a reta que passa pela origem tá? e a outra circunferência vamos embora lá x ao quadrado você vê que x ao quadrado já parece uma parábola, né x ao quadrado mais quem? mais y ao quadrado mais x mais y mais x mais y menos 1 igual a 0 olha aí perceba como nós calculamos o nosso delta o nosso delta deu 909 deu um número positivo agora um número assim um número bem louco, né 909 é com esse delta a gente acha os pontos de interseção mas o delta sendo positivo o que eu queria eu descobri eu descobri que aquela reta ela toca em dois pontos a circunferência ou seja é uma reta secante tá? existem dois pontos de interseção só por curiosidade aqui GeoGebra vamos achar os pontos de interseção aqui olha só os números são números bem quebradinhos aí ponto A coordenada menos 0,88 de x e 0,66 de y e o ponto B 0,72 menos 0,54 enfim são números decimais números bem quebradinhos aí certo? tudo bem? e aí? tranquilo? alguma alguma dúvida? de boas? vamos lá vamos terminar nossa aula com mais uma questãozinha deixa eu parar esse compartilhamento aqui e compartilhar mais outra coisa aqui deixa eu só só pegar isso aqui ó e passar ali para o outro fazendo aqui tudo ao vivo cadê? rapidinho aqui Ctrl V pegar essa questãozinha colocar aqui para a gente comentar de maneira bem rápida a última coisinha a respeito de circunferência o que é que falta eu falar a respeito de circunferência as posições possíveis entre duas circunferências eu falei eu mostrei para vocês posição entre ponto e circunferência posição entre reta e circunferência aí agora para fechar esse assunto é posição entre duas circunferências tá pensa aí quais são as posições possíveis né entre duas circunferências tá aí a gente já vai vão ter várias situações é deixa eu ir logo levar ali para o GeoGebra acho que dá certo deixa eu pegar ele aqui de novo pegando aqui o GeoGebra deixa eu tirar essas essas circunferências aqui e vamos lá compartilhar aqui com vocês o GeoGebra e já mostrar as posições possíveis essa criança aqui pronto certo vocês estão vendo a tela aí beleza então pronto vamos lá quais são as posições possíveis entre duas circunferências simplesinho da gente entender isso aqui uma circunferência outra circunferência essas duas circunferências elas são o que elas são externas elas não se tocam ou seja não tem ponto de interseção tá mas eu posso deixa eu ver se eu consigo aqui fazer isso ah não não consigo ah consigo sim eu posso fazer o que eu posso pegar aqui deixa eu afastar aqui ela mais pra cá afastar ela mais pra cá elas não tem ponto de interseção certinho mas se eu pegar essa circunferência e começar a afastar aqui ó vai chegar um momento que elas vão se tocar ou seja elas vão ter um ponto de interseção quando isso acontecer elas vão ser o que circunferências tangentes só que tem um detalhe tá qual é o detalhe essas duas circunferências eu queria ver se vocês estavam me vendo essas duas circunferências são tangentes externas por quê tá uma fora da outra né porque elas podem ser deixa eu diminuir aqui um pouquinho essa deixa eu ver se eu consigo fazer essa parte consigo cara olha só eu posso botar essa circunferência aqui pra dentro ó elas são tangentes só que agora uma tá dentro da outra são tangentes internas na realidade a gente diz internas mas é uma que é interna a outra tá certo então ó as posições possíveis vamos embora lá deixa eu aumentar um pouquinho de nada elas podem ser externas elas podem ser tangentes só que uma uma fora da outra elas podem ser secantes quando é que duas circunferências são secantes quando tem dois pontos de interseção elas podem ser tangentes internas vixi coincidiu ali deixa eu diminuir aqui um pouquinho deixa eu tirar isso aqui do meio pronto tirar esses pontos também aqui pronto assim fica mais legal cheio de coisa aí no meio cara tirar esse ponto aqui também foi pronto elas podem ser o que externas tangentes secantes dois pontos de interseção tangentes internas um ponto de interseção mas uma está dentro da outra e aqui ó também não tem ponto de interseção só que uma está dentro da outra tá e como é que eu descubro isso cara você descobre isso calculando a distância deixa eu mostrar esse rótulo aqui de novo deixa eu me ver ah droga peraí que eu fiz errado aqui pronto é isso que eu quero calculando a distância entre os centros evidentemente quando elas estão nessa posição a distância entre eles é maior do que a soma dos raios certo quando eu encosto o que que acontece o raio dessa circunferência mais o raio dessa outra dá igual a distância entre os centros tá e assim sucessivamente beleza deu pra sacar a ideia a ideia é essa é você calcula o raio de uma circunferência deixa eu aumentar aqui um pouquinho o rosto calcula o raio de uma circunferência calcula o raio da outra e depois calcula a distância entre os centros com a distância entre os centros você sabe se se essa distância for maior do que a soma dos raios é porque elas estão separadas se essa distância for igual a soma dos raios é porque elas estão coladinhas do jeito que tá no desenho certo se essa distância for a distância entre os centros for menor tá certo né que se a distância entre os centros for maior evidentemente que a subtração então uma tá dentro da outra elas são secantes certo bora fazer uma atividade só um exercíciozinho pra gente sacar isso aí bem direitinho deixa eu apresentar aqui parar a tela e compartilhar aqui o nosso note só aumentar pronto olha só duas circunferências isso aí caiu ó esse ano aqui no integrado de medicina o que é que diz aí ó dadas as circunferências c1 e c2 podemos afirmar que o centro da circunferência c1 é um ponto que pertence a c2 será que é aí ele colocou c1 e c2 são concêntricas c1 e c2 são tangentes o raio de c1 é menor que o raio de c2 enfim c1 é uma circunferência interna tá dentro da circunferência c2 bora lá vamos tentar descobrir aí vamos na sequência perguntou se elas são concêntricas vamos fazer o seguinte vou calcular aqui um bocado deixa eu mudar aqui minha de novo vou mudar aqui minha câmera botar pra cá e eu quero que aí eu fico olhando só somente pra pra essa tela aqui bom vamos lá vamos nessa olha só vou calcular ele falou assim ó na letra b c1 e c2 são concêntricas tá concêntrica quer dizer o que? que é o mesmo centro né então vamos lá vamos vamos praticar centro de c1 quem é o centro? tá aqui ó equação reduzida velho é muito massa por quê? vou botar aqui c1 deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui porque cara ficou muito feia que letra horrível centro de c1 tá aqui ó c1 o centro o centro é o ponto de coordenadas do oh velho bati aqui sem querer vou organizar aqui porque tá coordenadas 2 e 1 certo? o centro são esses dois números com sinal trocado beleza? e o raio vou botar assim r1 raio da circunferência c1 é a raiz quadrada desse número isso aqui não é r²? raiz quadrada dele ou seja r1 raiz quadrada de 16 é 4 pronto tá aqui ó o centro e o raio da primeira circunferência tá? da segunda c2 é tá aqui ó eita essa circunferência c2 deixa eu escrever aqui ó 2x² mais 2y² a equação dela tá um negócio diferente aqui menos 4x menos 2y igual a 0 caramba tá meio esquisito essa equação né? o que é que eu vou fazer com ela de cara? simplificar por 2 simplificando por 2 vai ficar assim ó x² mais y² menos 2x menos y igual a 0 certo? aí ó é centro menos 2a igual ao termo que multiplica x igual a menos 2 aqui ó passou dividindo a igual a 1 tá certo? já descobri a coordenada x do centro da segunda circunferência é 1 você tá vendo que a coordenada x do centro da primeira é 2 então já sei que elas não são concêntricas beleza vamos achar aqui o y menos 2b menos 2b igual ao termo que multiplica y é menos 1 aqui ó passou dividindo menos menos dá mais é 1 meio certo? descobri tá aqui o centro ó o centro da segunda circunferência é o ponto de coordenadas 1 e menos 1 e 1 meio ou seja elas não são concêntricas certo? se eu quisesse encontrar o raio dessa circunferência o que é que eu vou usar? aí você vai ter que ó a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado tá? aí aqui vai ficar o a é 1 mais o b sim detalhe essa expressão ela é igual o termo independente que no caso aqui é 0 tá? o b vai ser 1 meio vai ficar aqui 1 meio ao quadrado igual a r ao quadrado porque aqui ó é menos r ao quadrado e eu passo logo pra lá então aqui vai ficar 1 mais 1 quarto igual a r ao quadrado ou seja tirar r ao quadrado o mínimo aqui é 4 mais 1 vai ficar 5 esse o raio da segunda circunferência é raiz de 5 sobre 2 aqui no finalzinho aqui raiz de 5 sobre 2 certo? raiz quadrada de 5 raiz quadrada de 4 é 2 pronto tá aí ó quer dizer é letra b não é ele disse que o raio de c1 é menor que o raio de c2 o raio de c1 ó raio da circunferência 1 é 4 o raio da circunferência 2 é raiz de 5 sobre 2 esse aqui é maior ele disse que o raio de c1 é menor mentira então ó letra d tá fora letra b também tá fora certinho? letra a o centro de c1 é um ponto que pertence a c2 é? como é que eu sei se esse ponto pertence a essa circunferência? é só substituir então vai ficar assim ó deixa eu ver aqui eu quero saber se esse ponto pertence a circunferência c2 pra descobrir se esse ponto pertence a circunferência c2 é só substituir então lá vai ó 2 vezes deixa eu copiar 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos 4x menos 2y igual a zero vamos embora lá 2 vezes o x é 2 né 2 vezes 2 ao quadrado mais 2 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 menos 2 vezes 1 igual a zero aqui vai ficar 4 vezes 2 é 8 aqui vai ficar 2 vezes 1 é 2 4 vezes 2 é menos 8 e aqui é menos 2 eita realmente deu zero certo? ok significa dizer que esse ponto pertence a essa circunferência resposta letra A o centro da circunferência c1 ele é um ponto que pertence a circunferência c2 certinho? tudo tranquilo? né? aí Gabriel tá perguntando aquela fórmula veio de que? Gabriel eu tenho quase certeza que você tá perguntando sobre isso aqui ó foi isso que eu cheguei assim bem do nada e coloquei assim confirma aí pra mim se foi essa fórmula que você teve dúvida só pra eu tirar essa dúvida beleza vamos embora lá então eu vou descer aqui um tiquinho vou mostrar como é que de onde foi que eu tirei essa fórmula já isso eu já mostrei hoje mas vamos repetir pra fixar como é que é a equação reduzida de uma circunferência x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado beleza? certinho? aí ó como é que eu escrevo a equação geral? é só desenvolver vai ficar o quadrado do primeiro duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo mais desenvolver esse produto notável o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo tudo isso igual a R ao quadrado aí agora aqui ó o quadrado vou só organizar isso aqui ó x ao quadrado mais y ao quadrado agora o termo de x menos 2 Ax x termo de y menos 2 by e os termos independentes ao quadrado mais B ao quadrado aqui peraí que eu errei aqui velho isso aqui não é y ao quadrado não aqui é B ao quadrado aqui ó quadrado do primeiro duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo ou seja então lá vai A ao quadrado mais B ao quadrado e esse R ao quadrado vem pra cá ó menos R ao quadrado tudo isso igual a zero isso aqui é equação que eu chamo de equação geral na equação geral ó o termo que multiplica x você acha o centro o termo que multiplica y você acha a coordenada y do centro isso aqui ó é o termo independente tá certo? na nossa equação ela tá assim ó x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos y igual a zero ou seja menos 2A igual a menos 2 ó tá vendo o que foi que eu fiz? achei essa coordenada aqui menos 2B igual a y menos 1 aqui ó igual a menos 1 e esse cara ó é o termo independente que nessa equação ele é zero e aí ficou claro? beleza encontrei aí ó o centro e o raio quando a equação tá escrito na forma geral certinho vou passar pra cá de novo pra olhar de frente aqui pro beleza Gabriel deu pra entender aí né já tô vendo que você agradeceu aí certo? vou parar que eu interrompo ok turma e é isso aí tá? descobrimos aí é deixa eu só dar um masca aqui pronto beleza peraí que agora bati aqui no lugar errado certo? agora sim agora tá de boa então é isso certo? com essa questãozinha aí com esse comentáriozinho nós fechamos terminamos a nossa aula de hoje certo? vou fazer o que? daqui a pouco mais tarde agora não tô aqui no IEF tô indo pra casa é o que é que nós vamos fazer? eu vou disponibilizar aquela velha lista de exercícios com gabarito pra vocês pra que vocês treinem um pouquinho e essa parte de circunferência lembrando o que? lembrando o que? circunferência é um assunto que se cair no Enem vai cair de uma forma bem tranquila bem tranquila mesmo porque normalmente o que é que cai de analítica no Enem? reta certo? normalmente cai reta você vai ver que nas questões que eu coloquei aí de circunferência boa parte delas cobra também reta que é pra quê? que é pra você ficar fechado nesse assunto pra você ficar fera nesse assunto lembrando que equação de reta é a função do primeiro grau por isso que é um assunto que cai com frequência no Enem certinho turma? então queria agradecer a presença de todos tá? grande abraço pra vocês até um próximo encontro valeu Gabriel valeu quem mais? Jordan tá aí tem uma galera aí presente tá? muito obrigado a todos né? boa semana até a próxima valeu galera tchau